Eu vou ir lá então, eu vou ir lá Alô rapaziada do Complexo Cripto, certo? Intro o vídeo, o teu agradecimento de verdade, meu cachorro É nóis, o Diego Ferraz aqui, a city do Complexo, pai Vambora, vamo lá, meu nóis Toma aí meu mano, toma Vai, pode ir, pode ir, pode ir Vambora, vambora, vambora Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza Matei, 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 pode ir, pode ir, pode ir, vai, vai, vai Filha da puta, me deixaram aqui, porra Vem pra Abunation Vai tomar no cu, mano, me deixaram aqui, me deixaram aqui Tá chegando a polícia, tá chegando a polícia Vai embora, relaxa, relaxa, matei um, relaxa Tô na perseguição, tô na perseguição Vai tomar no cu, porra Desgraça, porra Vai tomar no cu, me deixaram, mano Porra Tô no China, já tô no meu carro Tô indo pro China Vai, vai, vai Porra Caralho, mano Porra Mano, tem um policial aqui com a Com a viatura que dá, mas dá pra descontar isso de apeste BTR atrás de a gente, hein Volta aí, volta aí, volta aí Acelerou, bora, 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 bora Não, não Vocês se foda Me deixaram pra trás Menino, eu tenho que parar pra botar o fuzil na mão Você precisa fazer isso agora Ele quase que eu fui Tem que parar, porra Para, 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 para Vai, foi aí, a VTR foi aí Voltou, voltou a VTR Traz pra nós aqui, traz pra nós aqui embaixo Desce, desce pra cá, desce pra cá Calma aí, desce, é, é Relaxa, a gente tá aqui A VTR tá aqui, ela tá aqui, ó Tá vendo, eu aqui, ó Só vai, só vai lá, se ela voltar você vem pra cá Que eu vou buscar ela Vamos buscar ela, vamos buscar ela Tu tem mim? Oi? Não Não tem nem chocolate Pois é, tô estressando Tem um COI parado lá sozinho no meio da rua, mãe Tá tomando uma fumada aí de quem? Tá tomando uma fumada aí de quem? Passou aqui agora Os cara tá aqui, os cara tá aqui Passou aqui de novo no China Polícia Ele tá vindo, ele tá vindo atrás de nós, né Tá vindo atrás de nós, né Calma, calma, calma Calma, calma, calma Vou lá pra aquela posição, calma Calma Tô vindo atrás de dois carros, dois carros Pode vim aqui, pode vim aqui Vem, vem devagarzinho, vem Você tá vindo ou não tá? Desce Desce, desce reto Desce reto, beleza A gente vai tá aqui A gente vai tá aqui na outra casa Não, só vai Só vem, só vem Só vem, só vem A gente tá aqui no... Demorou, demorou Aconteceu Tem moto também, viu Tem moto também Tem quatro, duas, três viaturas e... Vem, 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 vem Só vem Vocês vão ter que descer e dar bala Passou a pontinha aqui Vocês descem e dá bala também Passou a ponte Vem, só vem, só vem Vaza, vaza, vaza Vem, vem, vem Pegou alguém, pegou alguém Vem, vamo, vamo pegar Vou ratacionar Foda-se Olha só Vai reto, vai reto Eu tô acionando Dava pra gente ir embora, viu Vai aqui, 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 aqui Tem mais um ali, tem mais um aliesh Tem mais um aqui, uma vou ter que sair desce Vai, 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 tá dentro da viatura. Entra, 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 entra. Matei um, matei mais um. Traz de nós, traz de nós, traz de nós. Deixa, 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 deixa. Eu vou descer algum canto pra nós matar, viu? Aham, tem que descer com um covo. Vou descer. Aonde você quer? Com um covo, com um covo. Vira esquerda, esquerda. Aonde, aonde, aonde? Vira esquerda, esquerda aqui mesmo, esquerda aqui mesmo. Vai, 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 vai. Vai, desce. Ai, cunha! Cunha, porra! Me matou, filha da puta! Porra! Caralho! Porra, morrer pra time é foda! Morrer pra time é foda. Dois, dois. Mata os dois. Mata os dois, cunha. Não, mano, morreu pra PT! Coralho, cunha! Caralho, mano! GG, mano. Oi, chat. Vou dormir. De TK eu não tanco não, mano. De TK eu não tanco, mano. De TK eu não tanco, mano. Não tanco o TK. Não tanco, não tanco, não tanco. Corta, Zaga! Não tanco. Oxe, na Alemese aí, ó. Tchau, chat Boa noite Mas ia matar, mano Tinha dois caras, mano Ainda matei um, mano Fui, boa noite Tchau, 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 tchau Tchau, tchau